Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com o capitão da indústria e agora devidamente energizados né trabalhando aí agora com os equipamentos aí mais poderosos em termos de eletricidade né e aqui com essas duas turbinas e esses quatro geradores aqui tá dando pelo menos para manter né essa produçãozinha aqui legal aqui de energia né pelo menos 1.200 tá garantido aqui qualquer coisinha que venha a mais dessa produção aqui é a gente tá podendo usá-la os geradores reserva né que eu deixei que depois provavelmente eu vou tirar daqui eu vou esperar esse poço secar esse posto de petróleo aqui ele tá só com 10 mil unidades de 50 mil tá só com 20 por cento né já gastei 80 por cento ele tá aqui a porcentagem só tem 20 por cento do que ele tinha né e esse episódio aqui ele vai ser episódio dedicado a química né a produção química aí vamos começar a mexer com o petróleo é e vamos começar a quebrar as partículas dele através do vapor né para gerar óleos né tipos de óleo mais denso menos densos né e através disso também gerar combustível parar de queimar combustível aqui né parar de queimar carvão aqui ó parar de queimar carvão com petróleo para produzir diesel e água residual a gente vai passar a produzir outros resíduos aí né que são os óleos que tem no jogo óleo leve óleo pesado que eles poluem muito a água tá tem que tomar cuidado aí com a poluição que é isso aí vai gerando doenças e as pessoas começam a morrer de doenças aí aos poucos então tem que tomar muito cuidado também com a população não é com a poluição não é só ir dispensando não que vai dar bom porque não é tá não é uma hora vai começar a morrer sua população e você vai falar putz e agora que que eu faço aí já é às vezes é meio tarde para você começar a pensar nisso tá então eu quero vou deixar aqui no modo de de planejamento né como eu tô fazendo ultimamente e aqui eu quero começar já armazenar o o petróleo bruto né que eu já tenho dois armazéns aqui que eles ficam com 220 em cada um aqui na estação aqui não marca nada mas no navio de cargueira aqui fica marcada ali que um tá com 220 o outro tá com 68 então que eu vou fazer vou começar acumular mais tá eu já tô fazendo a pesquisa ali da combustão a gás que a gente vai precisar dela um dois vamos armazenar assim dois desse mais um porque não né porque não já tá aqui beleza como é que funciona essa parte aí Marcelo do do a parte química do jogo pelo menos a parte química inicial do jogo né funciona da seguinte maneira porque você libera lá nas pesquisas o diesel avançado que aqui ó era várias receitas ele junto com ele e dois tipos de de refinarias diferentes né dois tipos de destilações né destilação uma destilação dois e o queimador de gás também tá que depois mais para frente gente entra nele mas o mais importante para gente aqui só as destilações ela entra aqui na parte de petróleo do refino do petróleo tá e aqui junto aqui com o destilador básico e a bomba de óleo então o que que eu quero ó a receita que esse cara aqui me dá ele vai usar 54 barris mais 9 vapor de alta pressão tá vendo tem três retinhas nele ali ó tem que tomar cuidado tá opa aqui ó tá vendo o vapor de alta pressão ele tem esses três risquinhos azuis aqui ó tá o vapor de baixa pressão se não me engano ele tem dois risquinhos só tá mas de qualquer maneira quando você passa o mouse aqui em cima ele mostra ele pede 54 barris e 9 vapor de alta pressão então ele não precisa de muito vapor de alta pressão né de petróleo já pede bastante ele pede 54 o nosso duto é o nosso duto 2 né que foi aquele que foi liberado ele acomoda aí 200 200 por barris por mês né 200 barris por mês ele acomoda então dá para a gente trabalhar com quatro desse aqui sim tá dá para trabalhar então vamos trabalhar com quatro desse aqui eu vou virar a parte de trás dele aqui a entrada dele para trás tava pensando que lado que eu ponho aqui o vapor vou pôr vapor para fora e a a saída ali do da água ácida para fora tá vendo que ele libera ali água ácida ali em cima ali ó ele tem uma outra saída acho que eu vou pôr assim ó vou dar mais espaço para poder trabalhar aqui se eu puxar nessa reta aqui vamos puxar para cá ó será que cabe acho que cabe né um aí aqui eu vou inverter para colocar os dois óleos ali ó dois aqui os dois vapores junto três e aqui os dois olhos juntos de novo quatro então aqui eu tenho uma entrada de 200 e alguma coisa né de petróleo bruto vapores entrando no meio e água ácida saindo do meio e das beiradas né e óleo pesado né esse aqui óleo pesado óleo pesado óleo pesado água ácida e óleo médio esse óleo médio ele tem que ir para essa destilação estágio dois porque o óleo médio mais seis de vapor de alta pressão vai me dar 36 de combustível e mais 12 de óleo leve tá então esse cara aqui ó a gente vai colocar ele de frente com esse aqui eu vou dar um espacinho os três espaços aqui para poder trabalhar com os canos né é eu não aconselho você fazer esse tipo de ligação assim ó colado um outro aqui porque senão depois você não consegue manusear essa área aqui ó ou então você tem que manusear antes tá o problema é que tipo aqui no meio aqui você até ó quer ver vou mostrar para vocês que vocês podem fazer para resolver esse problema eu não aconselho muito vocês podem fazer isso aqui por exemplo você vem aqui na verdade não dá não dá porque você não consegue colocar é duas conexões uma ao lado da outra isso aqui ó que eu tô tentando explicar mas eu não tô conseguindo e é externa o que eu quero falar você consegue fazer isso aqui certo e isso aqui beleza aí daqui você consegue fazer isso aqui ó certo é você formou esse meio aqui se você nem caramba desconstruir o meio ali você consegue fazer fazer isso aqui certo aí ficou esse gavetamento aqui no meio aqui nessa colisão aqui de tubos aqui eu fiz de novo Marcelo presta atenção bicho é explicar uma coisa não sabe nem explicar pronto isso aqui você tem esse cara aqui do meio quando deleta as pontas ele deleta automático aqui tá porque não tem nem nada juntando ele então ele desfaz a junção se você tentar fazer outro ao lado tipo assim ó coloca esse aqui 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 e você tentar puxar não dá tá vendo ele não permite fazer duas junções dessa uma ao lado da outra então por isso que eu não aconselho você grudar as estações uma ao lado da outra tá é só por isso então vamos voltar lá na destilação 2 que é esse cara aqui ele vai ficar de frente vamos virar para o mesmo lado ali o vapor né então o vapor vai ficar virado para esse lado vamos dar o giro aqui ó lá o vapor ficou virado para esse lado e aí eu vou dar um espaço aqui pelo menos três espaços a gente poder movimentar aqui as coisas né um espaço aqui três na verdade né aí o vapor agora fica virado para o lado de lá pera aí assim ó aqui aqui tá certo seguir alguma coisa errada aqui não tem não não tá certo é que esse vapor ainda errado esse vapor tá errado esse vapor é virado para cá de frente com esse aí agora sim esse vem para cá e aí eu copio isso aqui agora e esse aqui vem para cá assim então essa é a posição que eles vão ficar então vamos fazer aqui as partes que são líquidas e certas nós diremos assim né esse cara aqui ele vai produzir 48 por mês de óleo médio três quer dizer que a tubulação o duto né ele aguenta 60 então esse aqui eu posso fazer então esse aqui é líquido e certo uma entrada na outra dessa forma tá E aí as demais como é que funciona vamos ver aqui ó esse aqui produz 6 de óleo pesado esse aqui produz mais 6 vai dar 12 né então significa que 12 por mês um duto aguenta aguenta mas tem um detalhezinho que eu tô fazendo aqui a pesquisa agora da combustão a gás que essa combustão a gás aqui ó que é este cara aqui ele vai liberar para gente essas receitas aqui ó que a queima de óleo pesado queima de óleo óleo médio queima de óleo leve tá vendo ele vai liberar para gente isso aqui ó então água mais óleo pesado eu vou liberar vapor de alta pressão e gás de escape que é menos poluente do que o óleo né o óleo pesadão então a gente vai usar essas duas receitas aqui ó queima do óleo leve e a queima do óleo pesado tá então eu posso juntar isso em um duto só só que esse cara aqui ele libera 6 né e esse aqui ele libera 12 né então isso aí vai dar 18 né duas cada duas vai vai dar 18 né E aí 18 vezes 4 supletivo da 72 né então um duto só por mês não vai dar para transportar esses caras tudo junto tem que ser o duto 2 que transporta 200 então já vou começar a fazer aqui as junções então esse com esse aí eu puxo para cá certo e esse com esse e aí eu puxo para cá tá é agora eu posso desconstruir aqui essas lá duas laterais tá vendo aí não sai esse cara aqui ó ele vai continuar aqui então aqui eu tenho uma saída dupla já para o óleo pesado aqui óleo pesado então tem uma saída já para o óleo pesado agora vamos para a saída do óleo leve que é aquele ali da frente ali vamos já juntar aqui a saída do combustível também tá tem que sempre juntar antes para depois você não se perder eu tô colocando com o duto 2 porque cada uma dá 36 então isso quer dizer que o duto normal não vai dar conta né o duto de 60 não vai dar tem que ser de 200 menos então aqui eu já engatei aqui ó as duas saídas do combustível vou até puxar um pouco mais para frente para depois não esquecer o combustível vai sair para cá certo então aqui no meio nós temos óleo aqui no meio nós temos óleo aqui nós temos óleo aqui nós temos óleo então o que eu vou fazer eu vou puxar tem que ser o contrário tá não dá para você puxar assim ó puxar daqui para cá tá vendo ele não deixa e depois daqui para cá tem que fazer o contrário tem que puxar primeiro daqui ó você puxa daqui primeiro vamos disponibilizar a saída para cá e aí continua puxando aqui ó ó aí automático puxa para cá esse aqui vem para cá este aqui vem para cá aí ó aí sim a gente consegue tá sempre ao contrário quando for saída você puxa começa do final tá quando for entrada aí você pode ir do começo não tem problema como aqui é saída a a gente vem daqui deste último até o primeiro tá então aqui nós temos uma saída já de óleo pesado e aqui a saída do óleo óleo leve desculpa aqui na frente aqui a saída do óleo pesado este cara eu vou engatar ele aqui ó ó lá perfeito e agora esse aqui também engatar aqui aí que beleza tá saindo alguma coisa coisa aqui e aí nós temos agora quem esse cara aqui ó que é o água ácida que por enquanto a gente não tem como trabalhar com essa água ácida então ela vai ter que ir lá para o nosso duto de né de despejo que é esse aqui ó quanto é que ele vai despejar por mês de água por mês 72 né 18 vezes 4 ali vai dar 72 então a gente pode sim usar esse duto aqui para despejar essa água com a saída mais alta possível então já engata ele aqui ó levanta ele no máximo e já arrasta ele lá para a ponta tô nem aí ó já pega ele lá jogo nem tá deixando aí já pega ele aqui ó bimba e claro né eu tenho que dar o que o upgrade aqui ó aprimorar esse cara aqui já vamos fazer uma entrega rápida certo e aprimorar esse cara aqui também entrega rápida aí agora eu tenho uma saída dedicada então vamos ligar os demais agora eu preciso ligar realmente com duto esse daqui até ali em cima eu com duto 2 não eu posso usar o duto normal mas não tem problema usar o duto 2 tá vai vai criar um banho perzinho aí tá então esse cara aqui ele vai ligado aqui eu vou puxar mais para dentro possível aqui assim ó que aí não atrapalha a gente aqui assim falar que beleza ó ligado aqui este aqui eu não fiz a junção então vamos fazer agora liga daqui para cá e daqui eu já ligo direto aqui para ficar legal podia pô rapaz fez uma curvinha bonita aqui mas eu vou usar essa curva aqui que eu achei legal ela aí ó e esse tubo aqui de trás eu tiro então agora com isso nós temos o ó que a saída da água ácida deste desses dois e desse que tá caindo direto aqui no despejo tá aqui nós temos a saída do óleo bruto né do óleo pesado quer dizer desculpa óleo pesado aqui óleo pesado aqui que junta com óleo leve daqui ó junta com óleo leve daqui e vai embora e aqui nós temos duas saídas de combustível que eu provavelmente vou puxar para o lado de cá não ó é o que eu falei tá se for vermelho começa do último tá porque se eu puxar daqui para cá que vai acontecer eu não consigo juntar ali mas nesse caso específico aqui eu consigo fazer a junção tirando aqui ó isso só vale só para entrada de fábrica tá isso que eu falei tá vendo aqui não dá lá mas eu tirar aqui ó tirar aqui e construir o duto a partir desse aqui de baixo aí eu consegui engatar falar normal tá é só uma questão mecânica aí do jogo então isso aqui eu vou puxar para cá depois a gente vê o que que faz colocar algumas colocar até aqui por enquanto depois a gente vê o que que faz colocar muito então ele vai me atrapalhar aqui eu vou deixar só aqui por enquanto aqui é a minha saída de combustível aqui eu sei que vai combustível tá então eu tenho saídas do dos olhos pesado e leve tenho saída da água que que falta agora a coisa bem dita da entrada do vapor né que acabou de terminar a pesquisa da combustão a gás aqui ó que ela libera para gente ali o queimador vamos dar uma olhada das receitas desse cara vamos lá ele fica aqui no é extração e processamento de água aqui ó caldeira gás colocar ele aqui ó olha só como é que as exposições ali das das receitas dele ele tem a entrada ali do gás né e a entrada de água agora a entrada dos olhos né na frente e e a entrada de água e a saída do vapor dele tá atrás então vamos passar a saída dele para cá passar a saída do vapor para trás e aí o óleo fica disponível ali na frente só que ele tem uma saída ali ó de fumaça tá então vamos virar ele para o lado de cá ó dá um o marcelo aí se perdeu muito aí aí vamos virar ele ao contrário assim é isso aqui que eu quero eu quero a saída ali do co2 para cá então esse aqui a gente sabe que a saída já dos gás tá e ali tem que sair um vapor na parte de trás um para frente aqui eu poderia colocar esse vapor mais para lá né mas acho que aqui não aqui eu não posso aqui eu posso eu posso puxar esses olhos por dentro não para aí não 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 dá sim dá sim dá para fazer isso aqui quer ver esse aqui fica aqui mesmo certo e eu vou usar agora aqui ó uma saída que é esta aqui ó aqui ó a chaminé grande porque Marcelo você vai usar a chaminé grande vou pôr ela aqui ou aqui vou pôr ela mais para trás um pouco na verdade é vou usar a chaminé grande porque você vai usar grande Marcelo ele libera na queima do óleo pesado 60 por mês então só um desse aqui já não dá conta tá e a chaminé grande ela consegue queimar 600 queimar não se liberar 600 tá então vale mais a pena e a grande aí para esse sistema aqui porque a gente vai soltar mais coisas ainda nele tá então virar ele para cá seu a dois nessa mesma posição aqui que o outro dessa forma e o que eu falei aqui a respeito da tubulação eu vou puxar ela por cima no mesmo esquema que eu fiz ali com a água tá isso aqui é uma mecânica que eu aconselho muito vocês usarem tá de elevar a tubulação e puxar ela para baixo só onde ela é necessária eu vou puxar ela até a reta aqui aqui ó deixa eu apertar o R que aí ele desgruda tá vendo aí ele tira essa opção de de auto anexar eu vou puxar ele até essa reta aqui ó e aí como ele tá agora aqui em cima aí eu puxo ele para cá para baixo agora aperto R de novo para anexar outra vez ele faz a curvinha bonita automática e aí eu faço a mesma coisa aqui ó puxa daqui para cá opa tá certo tá certo lá tá vendo anexo é que ele fez um ele usou um não negocinho aqui que não tinha colocado no outro pera aí ah tá eu sei porquê vamos tirar aqui ó eu não quero esse negócio aqui me atrapalhando assim vamos ver se eu consigo fazer ele forçar ele a colocar a grade aqui no chão aí forcei agora a grade tá aqui ó tá vendo agora sim eu puxo ele lá para baixo baixo aí ele não vai não vai deixar sacaneou hein se eu puxar para o lado um aí ele deixa vai ficar diferente do outro e puxou a grade de qualquer jeito para apoiar mas é porque essa grade essa aqui foi uma finalização essa aqui na verdade ela tá saindo pela lateral ela não saiu por trás igual essa outra aqui por isso que ele fez isso eu tirar aqui de novo e agora Marcelo o que que você vai aprontar peraí vamos refazer aqui essa tubulação para ela ficar igual ela tava antes quis inventar esse aqui aqui vai grudar aqui que vai vir até aqui com três de altura certo e daqui ele vai encaixar ali embaixo e esse aqui é a mesma coisa que se dane se vai ficar o cabo para fora importante é que os tubos estão na mesma direção então de qualquer maneira não conseguiria construir nada aqui também então não faz diferença tá ficar esse esse cara aqui e agora que que essa caldeira pede além do óleo né o óleo já já tá entrando já vai entrar o óleo aqui a detalhe tá eu não comentei mas reparem que eu tô trazendo o óleo pesado e o óleo leve na mesma tubulação o Marcelo você tá maluco pô então esse tubo aqui esse tudo aqui ele aguenta carregar até 200 tá por mês e esse cara aqui ele tem as duas receitas ativas tanto a queima do óleo pesado quanto a queima do óleo leve então não importa o que entrar tá o líquido sempre vai entrar ele vai entrar o líquido que tiver disponível para entrar ele vai entrar ele vai queimar o que tiver para queimar então não importa a entrada se não precisa separar exatamente o que você quer colocar para dentro dele ele só vai queimando e produzindo vapor tá por isso que eu coloco os dois olhos no mesmo duto tá não tem problema nenhum pelo menos eu não vi problema nenhum até o momento tá e agora que que falta aqui falta uma entrada de água né E aí eu preciso trazer água dos meus reservatórios que estão lá do outro lado lá lá o meu reservatório de água mais próximo é esse aqui ó preciso trazer água dele claro que não né gente tá do lado da água salgada aqui ó as mecânicas estão todas disponíveis aqui é só utilizar tá só tem que tomar cuidado porque eu vou ter que por uma colocar uma bomba aqui e ela pode invadir a área deixa eu ver aqui ó se eu colocar essa bomba aqui ela pode invadir a área desse cara aqui ó não não invadiu tá vendo ó não invadiu tá porque se ela invadir a área desse cara aqui ele ele para de funcionar e aí tem aí tem que tirar tem que dar um jeito deixa eu soltar a construção disso aqui para o navio continuar pegando petróleo certo então aqui eu tenho uma puxada já né de água e essa água ela tem que chegar aqui só que ela tem que chegar como exatamente ela tem que chegar ali água limpa né não posso usar água salgada nessa caldeira aqui tá não a caldeira é a caldeira né caldeira gás tá então eu tenho que puxar tem que fazer aqui o sistema ali de desalinização e quem é o cara que faz a desalinização lá o destilador básico ele vai produzir 36 de água ué Marcelo mas ele pede 48 então mas ele não vai usar isso o mês inteiro ele vai ficar funcionando o tempo inteiro então um destilador desse aqui para cada já é o suficiente tá só que eu preciso de pelo menos dois aqui para dar conta dessa água toda né então a gente vai usar o mesmo esquema aqui ó eu vou puxar para o mês aqui ó tá vendo ali a minha saída de fumaça já vai ficar na reta ali ó já vai ficar na reta da saída ali ó então eu vou puxar talvez mais um para trás que esse na minha tubulação não vai passar ali né vou puxar mais dois para trás que eu não quero arriscar não tá puxar aqui ó aqui e aqui ó dessa maneira um qual que é o problema que o problema é o carvão né a entrada do carvão ali eu vou ter que colocar no esqueminha aqui mas acho que dá aqui ó vai ficar nessa posição aí eu vou puxar esse cara que ele produz com 36 de escape então eu posso usar o duto comum ou eu posso usar um duto só para os dois né que é mais econômico é em termos de transporte do material mas eu vou usar o duto 1 aqui para ficar bonitinho o duto 1 para cá e o duto 1 para cá vai ficar legal beleza aqui também qual é a saída saída 36 então pode ser o duto normal daqui para cá e daqui para cá beleza e aqui tem que dar a saída né a saída disso aqui quanto que ela gera ali de de salmoura 24 tá 24 com 24 48 posso plugar aqui posso mas já vamos meter o duto 2 já também aqui qualquer coisa a gente coloca mais uma saída de dejetos né de de poluição então isso aqui mesmo esquema gruda aqui né né aqui eu posso começar do final porque porque eu não vou entrar direto aqui ó eu vou sair daqui vou plugar no cano que vai passar por cima então grudo aqui subo 3 de altura e ele já vai engatar aqui ó diretão falar e esse aqui eu faço a mesma coisa daqui para cá aí garoto muito bom e para finalizar a entrada dessa água aqui agora como é que eu faço a entrada dessa água aqui uma para cada lado peraí primeiro vão pôr a entrada do carvão ela vai ficar meio estranho aqui se eu tivesse aberto um para o lado cada um ah não deixa assim mesmo vai dar muito trabalho então isso aqui o rapaz quase hein sei não se aqui vai dar certo viu acho que é melhor virar para cá vou perder acesso essa área aqui não porque os dois caminhões conseguem entrar por aqui ó colocar isso aqui assim não não dá porque tenha não mas ela está se forçou é na verdade não eu posso fazer isso aqui ó o duto 2 né porque isso aqui libera 120 né aí eu vou levantar isso aqui 3 de altura é eu vou construir ele se eu construir ele até aqui e depois para cá para baixo assim é que eu consigo fazer uma conexão aí boa então desconecta aqui quero quero no mesmo esquema né e daqui vai lá para baixo de volta aí sim ó certo e com isso eu acredito que eu consigo passar as esteiras e quantos aqui consome de carvão por mês 6 de carvão tá vendo besteira ver se fica se matando e negócio nem consome tanta e aí eu posso pôr ele tipo aqui ele consegue fazer entrega consegue tava por aqui não aqui não e aqui aqui dá põe ele aqui e esse aqui faz a entrega para os dois tranquilão a esteira aqui ó limba certo e posso dividir sem problema limba aí ó que beleza né cada esteira essa esteira aqui ele transfega 60 por mês e significa que ela vai entregar 30 para um e 30 para o outro por mês mas ele só consome 6 então tá perfeito tá mesmo que eu dobre a produção desse cara aqui mesmo assim só aquela esteira ali da conta vamos configurar já aqui para carvão tá exportação desligado mantenha cheio tá e agora nós temos a logística avançada liberada né que eu falei no episódio passado e agora ela tá realmente liberada eu posso colocar aqui um caminhão fique só encarregado disso aqui tá se eu quiser que realmente só seja esse caminhão trabalhando aqui eu ligo esse aqui ó aceitar só atribuídos ó tá vendo mas não vou deixar desligado para qualquer outro caminho que esteja disponível quiser trazer o carvão pode trazer não tem problema tá e libera também isso aqui ó a rota tá então esse cara que eu posso linkar ele com por exemplo esse aqui ó que ele só vai pegar carvão daqui direto a lá tá linkado tá aí eu posso linkar com outros também tá esse aqui tá desligado a saída dele então não adianta eu linkar nele mas se eu tivesse outros lugares outros armazenadores tá ele é linkado um armazenador no outro tá então não adianta você querer tentar é linkar no armazenador que não seja do próprio tipo dele ó tá vendo ó tem que ser do tipo dele beleza então ok tá feita aqui a configuração quando eu clico nele ele já mostra que tem um caminhão para ele e que ele tá linkado nenhum cara que eu não sei onde tá mas se eu clicar nesses olhinho nesse olhinho aqui ó pimba ele vai lá falar que beleza certo agora a gente tem uma logística mais avançada e realmente resolve aquele problema que eu tive alguns episódios atrás né que eu falei lá de não tá dos caminhões tá meio maluco né não tá aí fazendo o trabalho que eles deveriam fazer vamos liberar a construção disso aqui já para ele já ia enchendo carvão pimba certo então aqui nós temos o que a drenagem da água salgada certo a conversão dessa água salgada em água potável tá a entrada dessa água potável nas caldeiras a entrada dos óleos nas caldeiras caldeiras tá os óleos estão entrando aqui nas caldeiras para fazer a queima e falta quem a saída do vapor olha aí já ia esquecendo né então o vapor ele vai ter que sair em dutos também porque deixa eu fazer a soma disso aqui são 9 de vapor para esse mais 6 para esse é isso mesmo 9 mais 6 aí vai dar 15 né vai dar 60 vai dar 60 por mês dá para usar vai ficar no limitão né vai ficar no limitão então é dá para usar o duto normal viu por vapor mas vai ficar muito no limite não vou usar o duto 2 usar o duto 2 tá então aqui mesmo esquema lembra com quando você trata com saídas direta você começa do final então esse cara ele vem para cá e ele encaixa aqui vapor certo esse cara aqui ele vai encaixar daqui e vai trazer vapor para cá só que ele tem que trazer vapor para cá também e tem que trazer vapor para cá e eu ainda tenho que trazer esse óleo para cá só que o óleo é se vocês repararem eu não posso passar o duto aqui ó um duto não pode passar aqui em linha reta porque aqui eu vou ter uma entrada assim ó né e quando eu tenho uma entrada quando eu tenho uma junção né quando eu tenho uma junção eu não consigo colocar uma junção ao lado da outra certo certo então aqui vai ter uma entrada de vapor então vamos puxar o óleo já puxar o óleo ó óleo certo então aqui vai ter uma entrada de vapor então já é tem que que fazer assim ó vapor vai entrar aqui eu tenho que marcar tem que fazer a marcação vapor vai entrar aqui o vapor vai entrar aqui e o vapor vai entrar aqui então ele vai vir daqui né para cá certo e aí aqui atrás também mesma coisa o vapor vai entrar aqui o vapor vai entrar aqui eu posso puxar daqui direto né desse desse dessa junção aqui ó eu consigo engatar esse vapor aqui e eu só faço a junção assim ó daqui daqui para cá aí pronto feito a junção do vapor então aqui tem vapor aqui tem vapor esses dois aqui tem vapor esse aqui tem vapor falta esse aqui só tem um detalhe aqui em que eu tô esquecendo eu só fazer a conexão do do petróleo que ele vai vir daqui eu vou levantar ele eu gosto de trabalhar assim eu gosto de trabalhar com essa altura aqui acho bonito eu trago ele até aqui essa altura e daqui eu vou engato ele aqui embaixo qual que é o problema de eu fazer isso aqui agora na verdade nenhum ou tem porque eu quero puxar o vapor para cima aí vai me atrapalhar isso aqui é que eu quero fazer isso aqui no de todos os petróleos daí eu fico esse caminho livre aqui por baixo aqui e aí depois o vapor eu não consigo passar pelo meio terra peraí vou puxar o vapor lá para cima poder diminuir um de altura aqui ó peraí eu tiro aqui para o alto anexar eu consigo puxar nessa altura aqui nessa altura eu consigo será que vai me atrapalhar para engatar o chá com dois de altura vamos ver como é que fica a droga aqui ó dois de altura anexar aqui aí daqui para cá daqui para cá e daqui para cá certo e aí o vapor ele vai vir pelo menos daqui né ele vai ter que encaixar então aqui nós vamos ter uma encaixe de vapor aqui certo eu posso usar essa saída aqui também não tem problema nenhum essa saída aqui levanto ela com a altura máxima que é o que eu falei que ia fazer os para cá e para cá até aqui e eu desconecto esse daqui ficou para mais né vamos ver se vai dar certo isso aqui agora que agora é a hora da verdade isso coloca para anexar novamente daqui para cá nice aqui é a mesma coisa mas só que nessa reta aqui né então tira esses dois aqui também entradinha do vapor qualquer altura é aqui ó vaporzão daqui para cá e aqui vaporzão daqui para cá e aí eu consigo conectar daqui para cá diretamente show que os caminhões conseguem passar aqui por baixo que a minha ideia é fazer um reservatório de combustível aqui porque meu combustível já começou a arregar já qualquer situação aqui atual aqui não tá certo aqui tá certo opa travou a minha água poluída aqui ó porque que travou sair daqui toquei tem alguma coisa parada aqui não tá vazio tá vazio tá vazio a o cano ou não sabia que liberar aqui ó lá ele faz a junção o desunção só feito automática junção não gasta material parou meu minha geração de combustível por causa disso agora vai voltar inclusive depois eu vou até poder tirar esse unit aqui que eu deixei nela já libera aqui ó deixa eu ver como é que tá a situação aqui ó tá agora começou a esvaziar caramba hein que doideira tá agora volta ao normal que tinha parado tem mais alguma junção para refazer não olha o tanto de água poluída então tá como eu tava falando eu tenho a entrada da água salgada a transformação dela em água potável né a caldeira transforma essa água potável e a queima desse óleo em vapor de alta pressão esse vapor de alta pressão tá saindo para todas as entradas de vapor de todas as as destilarias né eu tenho a minha saída aqui de água de falta a saída aqui ó não já coloquei a saída aqui de de salmoura né e a saída aqui de de água ácida tá então a água ácida também polui bem tem que tomar cuidado ó já tá começando a resolver o problema já da do combustível e a saída de água ácida aqui também então agora só falta o quê armazenar sabe que que eu vou ter um problema aqui agora que eu me toquei esse cara que ele produz 48 de vapor cada um produz 48 de vapor então eu vou ter um superávit aí de vapor né vai chegar uma hora que vai entupir minha tubulação então sabe que a gente pode fazer para resolver isso isso aqui ó tira esses dois aqui e aqui eu vou colocar um cara que a gente não usou ainda que aqui é o balanceador de dutos ó bimba com esse cara aqui que que eu posso fazer agora vou botar o duto aqui ó para soltar aqui na turbina o excedente do vapor de alta pressão pelo menos por enquanto né depois mais para frente a gente pode trazer esse vapor para para fazer outra coisa né mas aqui ele vai sobrar esse vapor então que eu faço eu clico nesse cara aqui e eu dou a prioridade de saída para cá eu dando a prioridade saída para cá ele sempre vai jogar vapor para lá para as destilarias e aí quando tiver vapor excedente no sistema ele vai jogar para cá para chaminé tá então o balanceador serve para isso aí para você dar prioridade em alguma junção infelizmente não dá para conectar o balanceador direto numa saída tá você não consegue conectar ele direto numa saída de fábrica infelizmente se pudesse ser maravilhoso porque ele seria um filtro de entrada mas não dá não infelizmente então acho que é assim né do certo só falta eu começar a armazenar esse combustível e eu tava pensando em fazer um negócio será que vai caber dois aqui um armazenamento do lado ou já posso armazenamento dois mas vou começar com um dá para pôr um do lado do outro aqui um não dá putz mano tá mas vou começar a armazenar esse combustível aqui então vou por aqui no meio que aí sobra espaço para os caminhões passar tranquilo ou eu ponho aqui no cantinho aqui colocar aqui um dois três vou querer mais três a pouco é que eu não vou poder juntar né mas quatro cinco seis sete sete acho que tá bom acho que sete tá bom né pelo menos por enquanto eu conectar esses dutos aqui ó daqui para cá e daqui para cá pronto agora eu tenho um de armazenar o meu combustível também sabe que seria legal fazer seria interessante eu puxar o combustível já para cá para o navio cargueiro que aí ficaria automático mas eu acho que eu não consigo passar isso aqui por aqui ó inclusive eu fiz um erro aqui né outra vez caminhão aqui deixa eu desconectar passar isso aqui daqui até aqui daqui até aqui aí subir esse duto daqui para cá e o caminho consegue passar por baixo daqui ele conecta eita ficou feio puxa mais então puxa logo daqui até aqui ó e aqui finaliza conectando aqui ó pronto aí certo e aqui estão conectado no outro conectado no outro aqui eu dou 200 para cada um limpa opa fiz alguma coisa errada aqui né aqui ó limba 200 para cada um e lá no final a saída você não tá preso não viu vem com gracinha não que você não tá preso não eu acho que ele tá por causa disso aqui ó eu acho que ele tá por causa disso aqui vamos ver se ele sai saiu falei ele aqui precisa de três de espaço para passar o cargueiro indo embora já embora vai pegar mais coisa e eu acho que é isso faltou alguma coisa Marcelo putz pior que eu falar para vocês que faltou em faltou sim eu vou liberar a construção tá para eles começarem iniciar já tá tudo pronto o sistema tá tudo pronto só que eu preciso do que eu preciso de um motor de arranque para isso aqui né porque eu não tenho como iniciar esse sistema tá vendo as junções são de graça e são construída na hora eu preciso de um motor de arranque para isso aqui e qual que vai ser o meu motor de arranque vai ser a caldeira aqui ó caldeira carvão eu preciso iniciar esse sistema de alguma forma tá então vou colocar a caldeira tipo aqui assim ó aqui vamos liberar a construção dela imediata entrega rápida pimba certo conectar ela já no sistema tudo dois daqui para cá né minha entrada do vapor já também já pode construir já entrega rápida e aqui nela eu vou colocar a prioridade um no momento depois vou tirar ela tá ela não vai ficar aqui para sempre não e vamos o que vamos acelerar a construção disso aqui tudo com o material que eu tenho guardado já não é tanto assim mas acho que já dá para fazer alguma coisa já com esse material vou liberar eu acho que vou liberar primeiro os dutos de vapor viu aqui 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 liberar área da produção aqui ó liberar essa área aqui primeiro perto da produção da minha água sobre o material ainda construção automática adoro isso liberou o combustível mais para frente a gente falar sobre isso opa isso aqui tá dobrado não negativo mover boost aí esse aqui vai ficar com a água salgada aí certo então aqui para isso aqui iniciar precisa que os olhos comecem a chegar aqui ó de óleo né isso aqui por isso que tá parado né e precisa construir também é claro né então vamos botar aqui para a construção mano quer saber constrói tudo uma vez logo e faltar eles vão produzindo né vamos dar aquela aceleradinha agora e ver a construção é prontinho aí agora sim diminuir aqui a velocidade está tudo devidamente entregue né as saídas estão todas devidamente configuradas vamos ver aqui como é que tá tá produzindo já esse aqui tem vapor tem óleo cadê o óleo a tá tá parou aqui as entregas porque que eu cancelei mesmo tá lembra que eu coloquei aqui o cortei o tubo aqui de entrega aqui ó então vamos conectar esse tubo aqui de volta agora certo eu desliguei todas as entradas e saídas manuais tá de caminhão de importação de importação de caminhão já desliguei tudo tá vamos ligar agora aqui só o duto que falta é esse aqui ó vamos acelerar a construção dele entrega rápida solta e ele já vai começar já processar ali os 200 e cacetada por mês aí né ela começou vai começar a dar entrada o vapor que eu tenho na tubulação acho que já é suficiente eu só vou pausar essa essa caldeira aqui vou dar só uma pausa nela que eu acho que já tem é talvez já tenha vapor o suficiente aí para processar tudo tá vendo vai entrar aí entrando os barris de petróleo e aí aos poucos ele vai produzir uma acelerar aqui agora o jogo vamos lá tem que entrar petróleo nesse aqui agora 12 14 16 começou a produzir começou a produzir também ela liberou o óleo combustível médio que vai ser processado aqui e ele já libera o combustível que vai passar por aqui vai entrar nesse sistema e vai começar a abastecer lá o último tanque lá na frente aí que beleza agora resolvemos o nosso problema do combustível aí por um bom tempo essa caldeira que eu já não preciso mais posso desconstruir tá essa caldeira que já era passada essa caldeira porque porque agora que o sistema está alto o suficiente em termos de produção de vapor né agora o próprio óleo que ele está produzindo óleo médio e óleo leve tá sendo suficiente para abastecer o vapor daqui das demais refinarias e e por consequência aí o vapor excedente ele vai sair junto aqui nessa chaminé aqui ó lá tá vendo por enquanto ele não teve nenhum vapor excedente mas provavelmente já já começa a ter tá e aí toda o meu sistema aqui de escape aqui ó água ácida travou aqui porque aqui nós temos água ácida aqui nós temos água ácida tá crescendo ali aqui nós temos salmoura tá saindo vai trocar para água ácida acho que agora depois da salmoura vamos ver água ácida trocou ela aí vai sair não vai trocando material e vai embora ela vazio agora tá vendo não tá enchendo não tá de boa tá tá dando conta isso aqui é eu posso aprimorar também esse aqui vai fazer muita diferença para mim no momento acredito que vai acredito que vai sim já aprimorar essa tubulação aqui me parece interessante me parece interessante aqui aqui também só sai água de água poluída né mas já já vou tirar todo esse sistema daqui tá porque a reserva de petróleo aqui ó já tá em oito por cento tá em oito por cento já então vou esperar ela zerar quando ela zerar nada isso aqui mais faz sentido nada disso aqui mais vai fazer sentido depois que isso aqui zerar tá então tá resolvido nosso problema do combustível aí pelo menos já tem aí ó nesse tempinho já encheu um dois três já e que que eu posso começar a fazer agora com esses reservatórios né que eu já tenho a pesquisa ali feita já né aqui ó armazenamento dois até tirar ela dali com armazenamento dois agora eu posso começar a aprimorar lá fazer a aprimoração fazer uma entrega rápida que ele já muda aqui na hora aqui esse último aqui fica com o máximo de carga possível que acho que é 360 no momento tá aí eu posso aprimorar agora todos os meus armazenamentos tá tanto armazenamento de líquido olha como ele como ele é diferente ó ó como ele é diferente o armazenamento a granel também posso aprimorar e o armazenamento normal aqui ó tá o unidade de armazenamento também dá para aprimorar tá aí a mesma coisa só com dois andares fechou então tá feita aí a indústria química no cap pelo menos a inicial né no capitão da indústria a gente se vê no próximo episódio provavelmente esse petróleo aqui já vai ter acabado já vou ter limpado essa área inclusive vamos até colocar já que um posto de combustível aqui ó virado para cá se eu colocasse ele aqui colocasse dois postos de combustível um aqui e um aqui né aí eu puxo essa tubulação o duto 2 daqui para cá e daqui para cá certo solto a pausa aqui na construção bimba construo na hora porque eu sou rico certo e coloco dois caminhos opa coloco dois caminhões de entrega para cada um ao posto de combustível também tem é rota dá para atribuir rota para ele também achava que não mas sim rodar também dá para atribuir rota para ele vamos colocar aqui dois caminhões para cada dois para você e dois para você e aí eu acho que esse posto de combustível aqui eu posso deixar ele por enquanto para ir gastando o que tem aqui para gastar né essas reservas aqui ó já 8 por cento acho que até o próximo episódio já gastou tudo certo então agora o combustível está garantido vamos só garantir o combustível agora do navio cargueiro levantar ele aqui no máximo da altura passar ele por aqui bonitão por aqui aqui meu filho aí aqui e a gente finaliza com ele aqui perfeito opa finalizou não aí perfeito agora sim e vamos pagar isso aqui que eu sou rico despausa e libera pronto agora eu posso bloquear aqui a importação tá tudo tá configurado aqui para desligado 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 também você tem que desligar tá o armazenamento porque senão o caminhão tenta encontrar uma rota para entregar produtos ou pegar produtos daqui e ele fica travado tá então esses tipos de armazenamento que você tem assim você pode deixar todos desligados tá este último aqui eu tô deixando com a exportação ligada tá esse último só porque porque se os caminhões precisarem pegar alguma coisa mas eu nem sei se eles pegam que eu deixei aqui viu é importante salientar aí que eu não sei se eles vão pegar não mas ok acredito que sim acredito que pega assim beleza então tá tudo certo agora no próximo episódio vamos entrar de cabeça cabeça no aço tá é porque que a gente tem que entrar no aço porque somente com aço podemos fazer as peças de construção 3 que é nossa sétima pesquisa aqui na fila peças de construção 3 eu cancelei a pesquisa qual que eu cancelei era essa aqui né que a recuperação de água eu cancelei ela por enquanto porque ela precisa de peças de construção 3 então não fazia sentido nenhum liberar ela tá então a gente se vê no próximo episódio muito obrigado a todos espero que vocês tenham curtido aço no próximo episódio valeu beleza hein falou E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.